Bom, eu sou o Rodrigo Négio, eu sou psicólogo, doutorado em psicologia na Universidade Federal da Bahia e atualmente sou diretor de educação e atendimento da Saifanet Brasil, que é uma ONG brasileira dedicada à promoção e defesa dos direitos humanos na internet. Então, hoje a gente teve o prazer de estar aqui no fórum, compartilhando com os colegas, demais organizações e também com autoridades, com outros movimentos sociais, educadores também, e pesquisadores, esse grande desafio que é a promoção e defesa de direitos nesse novo ambiente social que é a internet. E aí a grande discussão é como a gente consegue apropriar essas tecnologias digitais, levando em consideração a Declaração de Direitos Humanos, levando em consideração a nossa Constituição Federal e pensar uma apropriação mais crítica, uma apropriação mais ética, o uso mais responsável das tecnologias para que também nos ambientes digitais a gente tenha direitos e deveres claros e que a gente possa ter a questão da cidadania plena também. Esse é um desafio que a tecnologia traz muitas inovações, mas coisas muito antigas e muito velhas, como respeito, como diversidade, como liberdade de expressão e privacidade, também precisam ser conectadas com as novas tecnologias. Então, esse é um pouco do desafio que a gente está promovendo, desde oferecendo um canal de denúncia que a Cepernet oferece na internet com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e também com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, mas também uma série de outras ações de ajuda e de educação. A gente tem trabalhado com organizações como a GVT, empresas de telecomunicações de internet, que também têm essa preocupação em fazer chegar ao usuário internauta, na internet, você perde o direito de ser anônimo e a polícia entra em campo para identificar esse criminoso e responsabilizar, seja quem for, pelo crime que cometeu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto